Música O Brasil perdeu tempo pro meu pai, pai, me diz um time bom aqui pra poder jogar Aí falou, ah, tem Flamengo, Corinthians e tal Aí eu vi o Corinthians lá, né, achei bonitinho o símbolo Não era símbolo, era uma bandeira com três cores, era vermelho, preto e branco, né Tosco, vermelho, é genérico É, genérico, a bandeira era genérica, tipo, era tipo a bandeira da Alemanha, três faixas horizontais Pô, não era aí não, era no Flávio Aí, eu comecei a jogar com ele e comecei a gostar Paulo, chuta E o cara que eu gostava muito, porque eu sempre tocava violão desde moleque, né Aí tem um cara que eu gosto muito, que é o Toquinho Aí disse que ele era corintiano Aí eu comecei a gostar e torci O Toquinho não é aquele anão viado, mano? É, mano É o Toquinho moderno É, mano, só tô imaginando o Toquinho viado, que eu tô na aquarela agora, mano O que é? Tuquinho viado? Eu tô na tarião É o anão do pânico, baitu Segura anão! Ah, achei que é Não é o Pedrinho, mas é o Toquinho É o Toquinho Eu sou o N e não posso rir tanto assim não Imagina eu tô aqui ó não viado tocando lá a aquarela Ai meu Deus Vai Paulo, solta logo Boa, abre lá, leva pra ponta É, espera passar, espera passar Vai repetir o porra É já perdado cara Não acha porque esse pará ficou só de soltar antes né mano Ele teve todo o tempo do mundo É porque eu passei do cara, eu achava que o cara ia conseguir dar um peco Eu tô jogando com um sorriso no rosto Vem em cima, vem em cima, vem em cima Vem em cima, vem em cima Vem em cima meu guerreiro Tu tava marcado mano Não tava Vem em cima Vem em cima Vem em cima Eu vou com calma Eita porra Vem em cima Não, 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 não Não, 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 não Calma, calma, mantém um sorriso no rosto Mantém um sorriso Pedido? Tá impedido não? Tá não Cara, porque senão eu Pego muito território do Christian Mas tudo bem, até tu Tá impedido né? Macho não Não tava impedido cara Calma, bora, bora, bora Foco, foco, foco O que é isso? 3, 2, 1 O Kolovac Fica Eles estão Proceto Ou morreu Opa Hora Todos Transformam A Lúcia Tem Um Quero A Faubá. Vamos. Joga fácil. É nóis, é nóis. ZUM, VAMO! ZAMO! Tô falando! Vai ser o head trick do Fláudio. Será? Vai ser o head trick do Fláudio. Será? Vai ser o head trick do Fláudio. O Freitas vai... 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 Vamo. Agora. 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 O Paulo. O Lucas. O Lucas. É agora o Lucas. É agora o Lucas. Lucas do céu. Lucas do céu. Lucas do céu, cara. Eu tava sozinho o Lucas, mas foi boa. Mas eu não acredito, velho. Lucas do céu. Lucas do céu, Lucas do céu. Mas eu não acredito, velho. Lucas do céu, Lucas do céu. Calado. Era a bola do Renato Augusto, cara. Lucas. Lucas. Lucas vai se matar, mas a gente não ganha esse último jogo. Vamo. Qual time? Seis caras. Nada aconteceu na partida passada. Qual time? Chibatão. Chibatão. Hum. Vamo nessa. Vamo nessa. Vamo nessa. Vamo nessa. Quero ver. Solidez defensiva do meu N. Lucas. Deitando. Isso é falta, ok? Que isso? Marca ele. Marca ele. Vamo. Na frente. Calma. Paciência. No meiozinho, ó. Ou não. Breca, 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 breca. Vai perder, vai perder, vai perder. Isso. Lateral. Vem, Flaudio. Boa. Puta merda, velho. Vamo, vamo, vamo. Eles fazem também, viu? Vai tocar a trás. Vamo nessa. Vamo nessa. A gente. Ela não tá aberta, velho. Flaudio, vamo descer mais. Não. A puta que caiu. A puta que caiu. A puta que caiu. Não. 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 Volta, volta. Vem. Não vai, não vai. Break. Break, break, break. Vem. Tem que dar o break antes, pô. Tudo bem. Não é pra ir o tempo todo assim, não, velho. Mas eu tô chorando, eu juro. Gol de novo. Vai com o goleiro, velho. Vou pegar. Luiz FCR 15. Luiz com um S. Beleza. Olha aí, Cris. Olha aí, mano. Tô falando, Cris. Mais brabo que esses malucos, mano. Mas eles fazem essa jogada também, mano. Macho não, mas jogam muito, Cris. Muito, muito. Mas eles não são os melhores, nem melhores que os outros são, mano. A ação. Macho, eu tô contra isso daí, mano. Deixa quieto. Legal. Perdei, foda-se. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Destruíram a gente, mano. Macho, tipo assim, eles não estavam apertando a gente, a gente chutou a gol e tal. Macho, eles não erraram uma chance de gol, mano. Vitória. Macho, eu jogando como N foi de longe os caras mais difíceis que eu já joguei, mano. Macho, eu mandei aqui. Ei, bro, precisamos da vitória, por favor. Tinha que falar que é o jogo do título, mano. O jogo do título, mano. O cara vai achar que é pra rebaixamento. Do jeito que eles tão metendo o K7B. Esses Byte will ganham 9 títulos por jogo. Se for o jogo do título, aí que eles não vão cuidar nós, mano. Meu Deus, mano. Meu Deus, mano. Eu não acredito, não. Eu não acredito. Não comemoro, não comemoro. O que é que aconteceu? L1 bola, bola, bola. L1 bola, bola. Não, foi quicado, eu caí. Eles tão fazendo gol contra, mano. Macho, eu não acredito. Macho, eu não acredito. Macho, eu não acredito. 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 Manda logo, manda logo. Manda o K, manda o K. Não, não. Toca a bola aí, não. Pera aí. O que é que tu fez, Lucas, mano? O que, mano? Eu to quente. Não era pra ter nada mal pra eles, papai. Eu dei pra eles, mano. Eu dei pra eles, mano. Seis a dois. Eles vão dar calma e dar, eu sabia. É, eles tavam... Trascando. Matheus reza. Matheus. Aí, ó. Capita que não quis. Beleza. GG, valeu. Brigadão. De boa, bro. Valeu. Valeu por tudo. Ok. GG. Valeu por tudo. Esse é o Luiz. Esse é o Luiz. É o Luiz. Luiz que o Flores tá mandando mensagem. É o Capita, é o Matheus, eu acho. Tamo na busca do quarenta e cinco títulos, mano. Caralho! Da primeira. Aham. Christian, tu ainda vai falar comigo que esses não foram os mais bravos que a gente já jogou, Christian. E tem a audácia de falar isso. Os caras fizeram muito gol. Tamo na busca do... Foi de longe, mano. De longe. Eu, de N, foi de longe. Os caras mais bravos que eu já jogei, mano. Por que, mano? Que a gente tem que jogar com os malucos mais bravos da história no começo. Que a gente tem que jogar com os malucos mais bravos. Ai, golzinho de consolação. Tá foda, mano. Ó, o cara mandou uma boa sorte aí. Valeu. Vem com a China. Agora beija a boca dele. Obrigado por tudo. Caralho, cara. Vamo, 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 vamo. Ai. Fala sua. Vamo, vamo que dá, vamo que dá. Ai. Eu não acharia de falar quarenta e cinco, mano. Em ordenal. Quadragésimo quinto título da primeira, mano. Ah, véi. Aquela bola do Renato Augusto. Foi pior do que a do Renato Augusto, mano. Valeu, mongoloide, seu bosta. 21 pontos, galera. Fecha no meio, fecha no meio. E aí. Vai pra ponta. Lucas. Faz falta, faz falta. Vai pra ponta. Segura, segura. Vai pra ponta. Vai pra ponta. Vai pra ponta. Vai pra ponta. Meu Deus, mano. Passou o tempo todo com esse um gol. Quase matando meu coração aqui. Coração. Essa partida demorou também duas horas. Também. Time. Tchau. Que ficam mais bem ocupados e tal. Uma cara só. Tá foda batendo escanteio, né? Um, uouf. Só duas vezes, só duas vezes. Baixo para o Zado. Vooo. Vamos! Isso foi falta! Eu quase fechava direitinho, foi por um pouquinho que eu não fechei. Perfeito. Eu saí ou não? Exatamente. Jogar mais um ou não? Não seria mais um, já é a terceira. Não, mas eu falei que a gente vai jogar a temporada toda. Só fazer, garoto. Não. Não, caralho! Vamos nessa, porra! Vamos nessa, porra! O homem quer o título! Ô, faldão! Funcionou não. No fláudio, no fláudio! Sozinho, o hast-trick! Vá, meu Deus! Vamos nessa, porra! Caralho, já começou, meu Deus! Vamos lá, porra! Vai ser, porra! Ele quer o full house! Vamos, porra! Meu, essa eu ri agora! Vai, Paulo, vai! Se eu pegar, enfiar a bola! Vem no meio, vem no meio! Mas, o que que eu metei? Mas, o que que pariu? Puto que pariu! Fortaleza! Cidade! Fortaleza! Ei, Fortaleza! Vocês viram esse gol aqui em Fortaleza! Alô, varanda! Alô! Alô, prédio! Você viu esse gol! Você não viu esse gol, né, Fred? É, de uma ação! 5 a 1, cara! Na entrada, na entrada! Na entrada! Gostou, Lucas, do meu... Brex sem enviar do lado? Vamos! Meu Deus do céu! 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 Pagaram quanto? Vocês pagaram quanto? Hum? No ingresso desse show! Isso aí tem que ser gravado! É, porque ele não tem o pacote, né, então eu não sei. Ele não tem... Ele não tem o SPN no pacote normal dele. O meu pacote de esporte não veio com SPN nenhum, eu acho. Dois caras só. E os caras normal. Mas seriam bons? A margem foi maior do que os caras lá, viu? Primeiro da evento. Os caras fizeram dois... Fizeram, na verdade, outro... Mas vai, fecha, fecha! Não, Paulo, pera! E aí tu fomeou pra caralha, viu? É porque... Eu achei que era a melhor opção. Achou errado, otário! Uma bundinha! Ah, ia socar o cu do... Ia socar o cu do Christian. Espera lá. O jogo foi... Muito importante na primeira. Só fazer. Só fazer, ele guarda, ele guarda. Vamos, 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 vamos! Pera aqui, pão no cu. Ajei, que merda. Vamos, 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 foco, foco, foco! Papoga, papoga, papoga! Ai, meu Deus! Estou indo sufoco. Macho, vamos! Que pariu do aço! Mamo! Mamu! Boa, boa! Não é bonito! Show! Tô! Está expulsado... Já! Já! Tô! é só passar vai tomar no cu cristo espera aí que eu beijo minha boca desculpa gente eu fiz isso assim eu tô pensando aqui que a gente tá só jogando uma parte protagonista o brother rude no meio no meio no meio no meio no meio no meio ai vem passou é normal não fez certo parece que é a voz do a saudade o que tem logo mas sim tinha o o brother rude aí depois teve o revelations caiu dois o brother revelations é o mesmo protagonista se liga aí Lucas grava só essa essas jogadinhas aí que a gente que a gente fez foi isso mano atualiza o aplicativo macho pet novo galera pet novo calma eu só eu só tô assim eu só tô com medo de ter perdido essa partida eu não ter contado na verdade a vitória e carai o que é que tá aqui para eu sei o que eu tenho uma bola ó eu não segurei para ver se iria mesmo mesmo me baixo 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 uma bola é em um bote bote boa a foto o o o ele adiantou um filme da nossa jornada Esse bicho tá dormindo em time. Eu não, cara. Cai. Cadê? É ele. Eu fiz falta. Ai, é loucura. Lá, Flávio. Boa. O Rizão tá no nosso time. Marca lá, Freitas. Eu vou marcar no mech aqui. Isso daqui, cara. Eu falo mais nada nessa vida. Olha o bot, olha o bot. Não, cara, não, cara. Calhado, mano. Não, cara, não, cara. Mas vocês se abatem muito fácil, mano. Pelo amor de Deus. É, macho. Cara. O cara achava que a gente precisava da vitória, cara. Meu Deus. Vocês não podem se abater não, velho. É, macho. Vocês se abatem muito fácil, macho. Não, mano. Todo mundo se abateu, velho. Vocês ficaram metendo bola pra cima. Vamo, vamo, vamo. Vamo, vamo. Vamo, vamo. Vamo, vamo. Dois e um N. Bora. Tem N, é? Vamo, vamo. Vamo, vamo. Não tirei a pau do Thiagoetti. Tá com bolo, bolo, paulo. Vamo, bolo. Bolo, bolo. Vamo, bolo. X aí no Cris. Ai foi mal. Boa Paulo. Volta, volta. Bate, bate, bate! Chuta! Isso porra! Jogada, Cris! Eu não saí correndo aqui pra correr o monel. Olha aí, rabiscou! Rabiscou, garoto! Caralho, que raporra! Eu acho que teve um momento que eu pensei que ele nunca mais fosse parar de ir pro lado pro outro. Vai virar o Fortaleza, mano. Opa, legal. Opa, legal. Que porra foi? Presta na tela. Que basquete do Cearense é muito feio, mano. Se ele não pegar a gente vai fazer o gol, mano. É no meio, é no meio. Um. Vamo nessa, vamo nessa, vamo nessa. Com calma, com calma. A gente fez, não faz outro. Vai, Paulo. Cê chutão, cê chutão. Cê chutão... Cê chutão. Cê chutão. Cê chutão. Só fazer, garoto. Vai, toma... Tô! 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 Não, porra! Segura, segura! Segura, segura, segura! Campeones, campeones! Zera, zera! Alexa, toca We are the champions Meu Deus! Meu Deus! Ah, mas vai se fuder! Eu queria animação, mano! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Meu Deus! Meu Deus! Ah, eu vou chorar! Meu Deus Por favor Quer ver o que foi isso? Vem, Dede, pra cá, vem. Alexa, para. Olha, confusão, meu chave, nem acredito, nem acredito, doido, nem acredito, mas vai ser de longe o melhor vídeo do canal, doido, manda pra todo mundo, tem batom no mundo, puto, tem batom errado, tem batom errado, tem batom errado, mandaram chibatas, é, é, mano, a gente já sabe que a gente foi campeão já. Cadê o chibatão, cadê o chibatão? Manda por dois aí, bota a foto pro... Bota aí como o ícone do grupo, o trofeuzinho. É, bater o Klichan levantando, o Klichan. É, mas foda, velho. Que, é cá, mano? É, bota a foto com o cu. Meio triste mesmo. Deixa em paz. O Flaug bateu muito melhor não. Que? Óbvio que bati. Bateu foi três. Bati logo foi três, pois é. Ficou nervoso. Tu é doido, mano? Tu fez choque. Bora, time. Vai ser o... Criar um novo time agora, né? Acredito, time. Vamos conseguir 45 títulos agora. Falta só uma 44 agora. Vou botar aqui a foto. Ô put***. Pera aí, deixa eu editar aqui. Eu vou deixar bonitinha a foto. Ai, não acredito. Ganhamos, time. Ganhamos, time. A gente fez por merecer. O macho era emplacar que era pra tecido. O outro, viu? É mesmo, viu? O de ontem. Não. O outro era pra tecido 1x1. Macho. Ei, mano. Esses caras. Ei, mano. Putaria. Os caras que a gente perdeu de 2x1. Os caras que a gente perdeu de 2x1. Na penúltima partida. Os caras estão na segunda divisão, mano. Olha aí. Eles têm... Eles têm, mano. É... Oito partidas na segunda divisão. Jogaram oito partidas na segunda divisão. Não tem como a gente não ter jogado com eles sem eles estarem na segunda, se liga. É desse jeito, mano. É... A gente joga contra a primeira e a segunda. Foda-se. Foda-se.